Fala galera, tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje eu venho aqui indicar para vocês as guitarras Telecaster até mil reais que eu recomendo, ou seja, para eu recomendar para você uma guitarra, eu já tive essas guitarras, tá? Então são guitarras que já passaram pela minha mão e eu vou procurar aqui no LX algumas dessas guitarras aí, não sei quantas vão dar, né? Se vão ser cinco, seis, sete, oito, mas que são guitarras até mil reais que você consegue em preço de usadinha, né? Que você pode tocar tranquilamente, pode adquirir até mil reais que você vai estar bem suprido de guitarra Telecaster, tá? Lembrando que todas as vezes que eu estiver falando de um instrumento aqui, aqui do meu lado direito, eu vou deixar para vocês a foto, né? O seu lado esquerdo aí da tela e aqui na descrição eu vou deixar o link dessas guitarras que eu estiver encontrando aqui, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe o like e compartilhe, se este vídeo for útil para você ou alguém que você conheça que esteja passando por esse mesmo dilema, comprar guitarra Telecaster em baixo custo e que sejam bons instrumentos, né? Ou seja, até mil reais aqui no valor de usada, tá? É obviamente que você não vai encontrar essas guitarras novas por esse valor, até encontra uma ou outra aí, mas normalmente são guitarras usadas que a gente pega aqui no LX para indicar para você, tá bom? Então eu vou pegar meu celular aqui e a gente vai começar a busca aí das guitarras Telecaster de um ótimo custo-benefício até mil reais, lembrando que são guitarras que eu recomendo, portanto, que eu já tive e ainda tenho algumas delas aqui, tá bom? A primeira guitarra que eu encontrei aqui, Telecaster, abaixo de mil reais, é uma guitarra Tajima Telecaster TW55, né? Tajima Woodstock. Essas guitarras ainda estão em linha, né? Se encontram em lojas ainda para comprar novas, porém, essa usadinha aqui, da cor natural, tá por 500 reais, muito barato, né? O cara deve estar meio apertado. Sem defeitos, acompanha uma capa simples de violão, tá? Então é uma guitarra da cor natural, muito legal. Guitarra Tajima Woodstock TW55, eu recomendo fortemente. É uma guitarra muito honesta, muito bem construída, chinesa, né? Porém, de fácil regulagem. Eu recomendo, tive algumas dessas guitarras e posso afirmar para você que ela faz o trabalho tranquilamente e as peças são bem resistentes, tanto a parte de hardware, né? Cromados, tarraxa, ponte, captação, muito legal, tá bom, gente? Próxima guitarra Telecaster aqui, até mil reais, que eu encontrei aqui, que eu já tive e recomendo, é uma guitarra da Condor, tá? Essa é uma guitarra muito legal, que eu não tenho aqui hoje em dia, mas eu gostaria de ter novamente. É uma guitarra com dois Rambucas aqui, cor natural também, braço maple, linda guitarra. Aqui eu encontrei uma por 750 reais na OLX e ele tá mandando com uma pedaleirinha aqui e um cabo ainda, fonte, correia, tudo por 750 reais, tá? Lembrando que este vídeo eu não tô pegando por ordem, tá? Eu tô encontrando as guitarras que eu já tive e recomendo para vocês, tá? Então essa Condor tá por 750 reais, tá? Então a ordem vai variar. Às vezes uma tá mais cara, às vezes outra tá mais barata, mas sempre dentro dessa faixa de mil reais aí. Como se eu fosse comprar e estivesse procurando uma guitarra de mil reais para comprar hoje, tá? Telecaster, obviamente. Próxima Telecaster que eu encontrei aqui é uma Telecaster da marca Hurricane, tá? Muito legal também, pretinha. Esse aqui o cara fez um Helic aqui, meio que forçado, né? Deixou na madeira ali um pedaço dela, mas é uma guitarra bem legal também. Hurricane, 750 reais, eu já tive e recomendo. Guitarra também muito boa de regulagem, muito boa a tocabilidade e as peças são bem confiáveis, tá? Tanto a adaptação quanto a parte de hardware, tarraxas, pontes, a parte elétrica, bem confiável, tá bom, gente? Braço, né? Braço bem confortável. Próxima guitarra que eu encontrei aqui agora no valor de 800 reais é uma guitarra Telecaster da marca Crafter. Essa é uma guitarra muito legal, muito honesta, também é da cor natural, é uma guitarra Telecaster muito, muito versátil, honesta e que você vai poder fazer um som legal aí com uma Telecaster adquirindo essa guitarra aqui sem problema nenhum, tá? Guitarra também de fácil regulagem e que você não vai ter muito problema com guitarra neste nível aqui. Também já tive algumas da marca Crafter e tanto as Telecaster como outros modelos são guitarras muito bem construídas, tá? Muito bem construídas e não são chinesas nesse caso aqui, tá? São coreanas ou indonésia, tá bom, gente? Próxima guitarra que eu encontrei aqui agora no valor de 900 reais é uma Telecaster da marca Seize, né? Pra quem não sabe, o Seize é o fundador da Tajima, depois vendeu a Tajima e montou a própria marca novamente que agora é Seize, né? Também é uma guitarra muito legal também. Essa é da cor Gold Top, né? Uma douradinha aqui com o braço em Rosewood. Mas eu garanto pra você que são guitarras muito bem construídas e guitarras honestas pra se ter até o valor aí de mil reais. No caso, obviamente, usadinhas, tá bom, gente? Próxima guitarra Telecaster aqui no valor de 900 reais também é uma Telecaster da marca SX, STL50. SX é uma marca muito conceituada, tanto em guitarras Telecaster como Stratocaster, como Les Paul. São guitarras muito bem construídas e que vale a pena dar uma conferida. Normalmente são guitarras coreanas, indonésia, tá bom? Taiwan, mas são guitarras muito bem construídas. Construção perfeita, regulagem simples, hardware muito confiável, tá? Madeira boa. Então são guitarras que vale a pena realmente ter. De repente, se quiser trocar um captador aí, uma captação, colocar uma captação um pouco mais turbinada aí, vale a pena também, tá bom, gente? Então, uma SX aqui. No caso, essa é uma Sunburst, bem bonita também. Tive algumas SX aqui também e garanto que são guitarras muito legais, muito bem construídas, tá? Próxima guitarra que eu encontrei aqui, essa tá no teto, né? Mil reais aqui e é difícil encontrar nesse valor, hein, gente? Hoje em dia, com o dólar altíssimo, é difícil, dificílimo encontrar uma guitarra dessa por mil reais. Normalmente é mil e quinhentos acima, tá? É uma Squire, tá? No caso, é uma Squire Affinity. Muito legal também, tá por mil reais da cor vintage white, né? Um creminho ali com braço maple. Vale muito a pena dar uma conferida, hein? Se você conseguir encontrar uma Squire por mil reais, vai lá, compre, que você vai estar muito bem servido de guitarra, tá bom? Telecaster da marca Squire by Fender, né? Por mil reais aqui do modelo Affinity, tá? E não é o modelo mais simples, hein? É o segundo modelo mais simples. Muito legal também. Próxima guitarra que eu encontrei aqui, essa no valor de oitocentos reais, Telecaster. É uma guitarra da marca Jay Turser, tá? Jay Turser da cor Sunburst, né? Aqui, no caso, é um Sherry Burst com braço maple. Ela tem um humbucker no braço e o captador normal de Telecaster single ali na ponte, tá? Muito legal essa guitarra. Não só Telecaster, como Strato Cassia, como Super Strato, Les Paul, Jay Turser. Vale a pena dar uma conferida, tá bom, gente? Por 800 reais. Já tive e recomendo fortemente, tá? Próxima guitarra que eu encontrei aqui, essa no valor de 790 reais, é uma marca GBS Pro Telecaster. Também a GBS Pro é uma marca muito legal, é nova no mercado, porém é uma guitarra que me surpreendeu fortemente. Quando eu a tive, eu fui surpreendido pela qualidade e pela tocabilidade do braço. Além da parte de hardware, né? A parte de tarraxas, pontes, a parte de captação, ser bem honesto. A madeira bem legal, até pesada essa guitarra. É uma madeira muito legal aqui, que vale a pena dar uma conferida, tá bom? Então, GBS Pro aqui por 790 reais, tá bom, gente? Até mil reais, essas são as guitarras que eu recomendo, que eu já tive, né? Não posso recomendar pra você uma guitarra que eu não tive, não passou em minhas mãos e que eu não toquei nessa guitarra, não regulei pra tocar, tá? Então, todas essas guitarras que eu recomendei no vídeo de hoje, eu já tive, já possuí e estou recomendando pra você que tem aí pouco poder aquisitivo ou que tá querendo comprar uma tele agora e não quer investir muito, né? Quer pagar aí no teto de mil reais. Então, essas guitarras são as guitarras aqui que eu encontrei no LX hoje e que eu já tive e recomendo, tá? Tem muitas outras guitarras mais baratas, né? Como Memphis, Stringberg, né? Tem outras marcas aí, Waldman, mas eu posso recomendar que são as melhores, são essas aqui, tá? Inclusive, essas guitarras Memphis, Stringberg, são mais baratas que essas. Porém, a qualidade também deixa um pouquinho a desejar. Então, essas são as guitarras que eu recomendo que você vai poder não só tocar em casa, como fazer shows, né? Como usar realmente na estrada, pois as peças, elas são bem confiáveis, elas são duráveis e confiáveis. Então, este foi o vídeo de hoje, né? Onde eu estou recomendando as guitarras do modelo Telecaster, né? Até um teto de mil reais que eu já tive, né? Pois eu estou recomendando a você, tá bom, gente? Espero que tenham curtido o vídeo e deixem aqui nos comentários, se vocês quiserem outros modelos de guitarra Que eu faça essa recomendação de guitarras aí, até um teto aí de mil reais ou mil e quinhentos De guitarras que eu já tive, tá? Deixe a sugestão aqui, ou Strato, ou Super Strato, ou Les Paul, ou outro tipo de modelo de guitarra aí SG, ou Explorer, qualquer modelo de guitarra que você gostaria de me ver fazendo este vídeo Dessas recomendações de guitarras que eu já tive Aliás, eu tive muitas e milhares de guitarras durante toda a minha vida Afinal, são 30 anos de guitarra Mas, algumas eu recomendo mais do que outras, tá? E com um teto ali, de mil, mil e quinhentos, dá pra comprar muita guitarra legal aí Com boa construção, boa tocabilidade Que dá pra você se satisfazer imensamente E não precisa gastar horrores aí, vinte, trinta, quarenta mil reais numa guitarra hoje em dia Que, como a gente sabe, os valores estão exorbitantes por causa do dólar aí, né, gente? Obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, hein? Tchau!